Quando eu te vi, eu não pensei que pudesse ser assim Um sentimento tão bonito, tão perfeito, um amor e seu fim Pensei que não fosse passar apenas de uma amizade Éramos com os amigos, depois virou paixão E agora é amor de verdade Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Meu amor Quantos segredos que a vida ainda guarda pra você E pra mim Quem diria que um dia A gente fosse gostar tanto assim Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Jamais vou abrir mão de você Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Quero cada vez mais te querer Enquanto o sol brilhar, eu ver água no mar Eu vou te amar Eu vou te amar Obrigado.